Amor Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu quero que a vida seja Tão longa pra gente ser feliz Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo Amor, eu sou feliz contigo